Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, Autonauts, aqui no Cláudio do Imagino, como sempre, é muito prazeroso ter vocês comigo, e galera, muito obrigado para todo mundo que está comentando aí nos vídeos, um comentário melhor que os outros, de verdade, obrigado pela participação de vocês, eu gostaria de dizer o seguinte, primeira coisa, Agradeço demais o suporte de vocês, agradeço as dicas, tem dicas valiosíssimas aí nos comentários, e seja bem-vindo quem chegou aqui por essa série, eu percebi que tem várias pessoas chegando aqui no canal para essa série, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, e tem muito conteúdo aqui de Autonauts, eu acompanho Autonauts desde muito tempo atrás, são 0.8, alguma coisa assim, E é um prazer estar jogando esse jogo aqui com vocês, e tem muito mais conteúdo de jogos de estratégia aqui no canal também, só você dar uma olhada lá, tudo bem? Galera, é o seguinte, tá? Vamos lá, pra variar, tá? Pra variar, eu estava gravando num horário totalmente diferente do que eu costumo gravar, e a luz também caiu, tá? Então, por isso que o save está nesse ponto aqui, basicamente eu tive que refazer um monte de coisa, tá? Então os caras estão refazendo as coisas aqui, Eu ainda não coloquei os robôs pra estocar abóbora crua e semente de abóbora, então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu construir meus estoques aqui, abóbora crua e semente de abóbora, pronto, ok. Eu quero colocar esses caras aqui, deixa eu colocar esses robôs pra fazer isso, estocador e semente, estocador, semente, abóbora. Só pra saber o que que é, perfeito, ok. Olha só, estocador de semente de abóbora, você vai chegar aqui, você vai pegar uma semente de abóbora, cadê meu carinho? E você vai entregar aqui, tá? É isso que você vai fazer, pra sempre, até que suas mãos fiquem cheias, você vai encontrar a semente, mover pra semente e pegar a semente, e até que suas mãos fiquem vazias, você vai mover pro armazenamento e, enfim, entregar no armazenamento. Basicamente é isso, a única coisa que tá errada aqui é essa área, essa área eu quero a área máxima dessa região, e é isso, só vai, perfeito. E deixa eu continuar produzindo mais robôs aqui, nós vamos, galera, assim, sério, robô, cada vez mais, basicamente, tá? Tem um monte de coisa pra gente fazer ainda, eu ainda nem comecei a fazer o plantio de cereais aqui, né, de grãos, cereais mesmo, de trigo aqui, e eu nem comecei a abrir os outros solos aqui pra plantar berries, plantar gocumelos, tem alguma outra coisa que se planta? Acho que eu não me lembro agora, eu acho que tem, eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa, mas, enfim, daqui a pouco eu vou organizar isso aqui também. Ah, ok, então esse robô tá fazendo isso, agora vamos pegar o estocador de abóbora crua, certo? Estocador abóbora crua, pronto, ok. É o seguinte, o estocador de abóbora crua, você vai vir aqui, pegar abóbora crua e entregar aqui, ó. É isso, é isso, pra sempre, até que suas mãos querem cheias, você vai fazer isso, perfeito, e até que suas mãos fiquem vazias. Ops, não, 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 as mãos fiquem vazias, você vai entregar lá, só vai, ok? Thank you. Opa, não, tem uma coisa errada, estocador de abóbora, eu não ajustei, não, você tá certo, você tá certo, Você pode ir. Ah, estocador de abóbora crua, perfeito, você pausa, grava de novo, a sua área aqui tá errada. Perfeito, thank you, vá, perfeito. Galera, é o seguinte, tá, deixa eu tirar esses negócios aqui, pra tirar esses negócios ali, eu vou ter que usar uma pá, deixa eu pegar uma pá, eu deveria ter uma pá por aqui, não sei o que foi feito da pá, mas ok. Eu vou usar a pá, tirar essa moita, tirar essa flor silvestre aqui, pra que eu abra os campos menores nessa região, tá? Nós vamos fazer isso aqui, vai subir mais ou menos nessa direção, isso tá ok, vou colocar as coisas aqui no pasto, aqui no meio eu vou deixar um espaço, que vai ser um espaço utilizado pra criação dos nossos primeiros alimentos. Por que eu quero criar nesse lugar? Simplesmente pra ficar próximo de onde nós estamos alimentando os colonos, né? Provavelmente eu vou ter uma vila de colonos nessa região aqui, ou alguma coisa parecida com isso, né? Ok? A pá utilizada com sucesso, aqui tem algumas barriers, deixa eu colocar essa barrier aqui, perfeito, ok. E agora o nosso, eu coloquei processador de terreno, tá? Mas eu vou colocar, abrem terrenos, talvez? Processador de terrenos, fica melhor. Terrenos, fica melhor, fica um pouquinho melhor, ok. Deixa assim, se me arrependi. Ok, o processador de terreno é esse cara aqui, né? Agora eu vou pausar esse cara e eu vou gravar, eu vou setar a região dele um pouquinho aqui pra cima. Alguma coisa nessa direção, só que eu vou ter que diminuir isso aqui, né? Um, dois, três, quatro. Isso aqui é a área máxima. Mais ou menos, metade seria mais ou menos aqui, né? Isso seria um quarto? Deixa eu ver. Um, parece que não seria. É, tô errando por um. Eu tô errando por um. E aqui eu tô errando por dois. Não, por um também, né? Não, aqui tava certo. E assim mesmo. Sei lá. Parece que não é... Em cima ou aqui? Acho que nessa região fica melhor, né, galera? Vamos lá. Whatever. Só vai. Pronto. Só abre terreno ali, isso tá ótimo, tá? Outra coisa que eu gostaria de fazer, eu quero criar outro robô pra abrir terreno. Maybe. Ai, não. Vamos continuar criando robôs aqui, galera. Galera, com isso feito, tá? Tem essas ervas daninhas que eu ainda não sei o que eu vou fazer. E tem as trufas aqui, né? Mas a primeira coisa que eu quero fazer agora é colocar robôs, tá? Que vão produzir cereais pra sempre, tá? Então, pra isso eu vou precisar de um robô furar buraco, outro robô colocar o cereal, né? E outro robô continuar cortando o cereal. Basicamente isso, né? Então, vamos colocar isso aqui. Isso aqui vai ser furador, cereal, meu furador. Furador de cereal, tá? Então, isso. Olha só, furador de cereal. Você vai vir aqui, hein? Você vai pegar uma pá. O LIS de pá? Aqui, ok? E você vai pegar uma pá. Vai pegar uma pá. Pegou. E daí você vai usar a pá no solo. Perfeito. É isso. Meu Deus, olha o tempo que demora pra abrir o buraco. Perfeito. É isso, tá? Você vai fazer isso pra sempre. Enquanto suas mãos estiverem vazias, você vai lá pegar a pá. Aí, quando suas mãos estiverem cheias... Até que suas mãos fiquem vazias, na verdade. Até que suas mãos fiquem... Cheias. Até que suas mãos fiquem vazias. Você vai mover pro solo. Mover pro solo, etc, etc. E é isso. Deixa eu ajustar isso aqui. Área máxima, por favor. Perfeito. É isso. Furador de cereal. Let's do it. Só faça o que você tem que fazer. Deixa eu devolver a pá aqui. Perfeito. Ok. Então, agora eu tenho um cara que vai abrir buracos aqui, certo? Perfeito, galera. Perfeito. Vamos continuar fazendo robôs. O que a gente precisa. Porque além dele, tá? Além desse cara furando buracos, eu preciso de um cara pra vir pegar a semente e colocar no buraco, tá? Pra gente ter maior produção de cereal aqui. Então, estocador de grãos, tal, furador de cereal. Esse cara aqui. Ele vai ser o plantador. Plantador de cereal. Perfeito. Olha só, plantador de cereal. Você vai vir aqui, pegar uma semente. E você vai vir aqui e deixar a semente num buraco. Pera, isso não funcionou exatamente do jeito que eu queria. Segundo, galera. Deixa eu ver isso aqui. Pessoal, olha só. O cara que abre o terreno aqui, ele tá dando problema nessa parte, tá vendo? Porque isso aqui tá maldito, tá? Deixa eu fazer isso direito. Até que suas mãos fiquem cheias, você vai fazer isso. Aí depois, até que suas mãos fiquem cheias, você vai fazer isso. Assim eu não vou ter problema. Porque ele já tem uma pá na mão, né? Então ele tem que gastar essa pá. Como ele já tem uma pá na mão, ele chega aqui no estoque tentando pegar uma pá e ele não consegue mais. Basicamente foi isso que aconteceu. Pessoal, olha só o que eu acabei de descobrir. Pra plantar cereal, tá? Pra plantar cereal, eu tenho que pegar o cereal e usar ele aqui. E não furar buracos. Então esse furador de buraco aqui, na verdade, ele me atrapalhou. Eu não tenho a mínima ideia como que eu enterro um buraco. Será que fica uma pá? Será que com isso aqui eu consigo enterrar um buraco? Aparentemente não. Não tenho a mínima ideia, galera. Não tenho a mínima ideia. Vou ter que descobrir isso agora. Ok. Mas antes então, né? Antes de isso ser um problema, vamos... Esse plantador de cereal, olha só o que você vai fazer. Você vai vir aqui e pegar um cereal. Vai vir aqui e vai usar o cereal aqui. Entendeu? Então isso é pra sempre. Até que suas mãos fiquem cheias, você vai pegar o cereal do armazenamento. E até que suas mãos fiquem vazias, você vai encontrar o solo mais próximo nessa região. Mover pro solo e enterrar o grão, tá? Basicamente é isso que você tem que fazer. Ok? Só vai. Já tem um cara plantando aqui. Agora, isso aqui eu não tenho a mínima ideia como eu vou fazer. Não tenho a mínima ideia, galera. O que eu vou fazer agora? Não tenho a mínima ideia. Vou ter que dar um jeito de tampar esses buracos aqui. Bom, vamos tentar aqui, galera. Já vou. Pessoal, olha só o que eu acabei de descobrir. Se você usa enxada nesses buracos, tá? Isso aqui fica como terra lavada, tá vendo? Terra lavrada. Eu não tenho a mínima ideia. Talvez isso aqui seja mais produtivo do que o terreno normal. O fato é, já que dá pra fazer isso, a gente vai fazer isso, certo? Aquele furador de cereal, cadê? O furador de cereal, ele vai ser na verdade o lavrador. Pronto. Você vai fazer a coisa um pouquinho diferente. Você não vai trabalhar com pás rudimentares. Você vai vir aqui e pegar uma enxada, tá? Você vai vir aqui e pegar uma enxada. Uma vez com a enxada na mão, aí sim você vai vir pra cá e usar a enxada da maneira correta, tá? É isso que você vai fazer. Não, pera. Pera, 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 pera. Para, para. Oh God, pare. Não, não faça isso. Não, ele furou um buraco. Droga. Eu esqueci de pegar a pá da mão dele. Me entregue sua pá. Thank you. Ok, agora faça o que você tem que fazer. Agora sim, faça da maneira... Não, não, não. Jogue isso fora. Faça da maneira correta. Enquanto tem isso, galera, eu vou corrigir esses buracos aqui, tá? E daqui a pouco também eu vou corrigir nosso robô que tá plantando. Para que ele plante somente nos lugares que estão labrados. Vou corrigir isso aqui. E na hora de corrigir o robô, eu chamo você de novo, galera. Ok, pessoal. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Vamos construir mais um recarregador aqui. Recarregador. Processa terreno. Ok. Você vai recarregar na região onde os caras estão sendo... estão processando terreno. Basicamente isso, tá? Então você vai fazer isso aqui. Vai fazer isso pra sempre. E a região que você vai procurar? Área máxima. Se não me engano, é uma área mais ou menos nessa região aqui. Mais ou menos nessa região. Ok. É isso. Let's do it. Só faça isso, tá? Não deixa esses caras aqui ficarem sem energia mais não. Então, isso aqui deixa eu levar pro recarregador. Perfeito. Deixa eu criar um novo grupo de bots aqui. Vou criar ele, inclusive... Amarelinho, talvez? Amarelinho são os construtores, né? I don't know. Pode ser dessa cor, vai. Cereais. Tá. Ok. E pra esse grupo, eu vou passar o plantador de cereal, por exemplo. Cadê os cereais? Os cereais estão lá em cima. Perfeito. O colhedor de cereal. Também vem pra cá. O processador de cereal. Perfeito. Estocador de palha também vem pra cá. Estocador de grão, eventualmente, vem pra cá. Um limpador de terreno? Não. Você não. Passador de abóbora, esse cara, não. O lavrador. Ok. Lavrador de cereal, ele também vem pra cá. Perfeito. Ok. Ok. Galera, ok. A primeira coisa, agora, tá? É que o nosso plantador de cereal, eu vou ensinar ele a plantar um pouquinho diferente. Eu quero que ele... Deixa eu pegar... Eu preciso de um cereal. Ah, caramba. A maldita galinha tá comendo tudo aqui. Filha da mãe. Filha da mãe. Ela tá comendo todos os meus cereais. Explica. Deixa eu colocar ela aqui em cima. Pelo amor de Deus, galinha, não venha me atormentar aqui. Esse ovo aqui tá aqui à toa. Não tá aqui à toa, tá? É porque a galinha, ela tá vindo e comendo todos os cereais e por isso que eu não tô sem grãos, praticamente. Ok. Deixa eu deixar ela lá em cima. Deixa eu pegar agora o meu cereal aqui, tá? Porque eu quero ensinar esse robô a plantar somente no solo lavrado, tá? E não no solo normal. Então, cadê ele? Plantador de cereal. Eu já parei você. Você vai aprender a fazer isso. Ao invés da outra coisa que você tava fazendo. Isso aqui, deixa pra lá. Então, isso aqui, área máxima, nessa região. Ok. Só vai. Perfeito. Aqui, suas mãos ficam cheias. Peguem o cereal, depois plantem na área lavrada. Ok. Então, eu tenho um cara lavrando, eu tenho um cara plantando, eu tenho um cara cortando, eu tenho uns caras colhendo. Essa parte aqui dos cereais, aparentemente, tá redonda, galera. Aparentemente, tá redonda. Eu preciso abrir terreno aqui agora, tá? Aqui, provavelmente, eu vou começar a plantação de berries, porque ela tá mais próxima. Nós estamos utilizando bastante. Aqui já tá o armazenamento de berries. Não é como se nós tivéssemos... Oh, esqueci, tipo, colocar nossa outra pesquisa. My bad. Não é como se nós tivéssemos uma produção de berries gigantesca, né? Então, vamos colocar uns colonos aqui. Deixa eu pegar um tronco e entregar lá, galera. A vida de um entregador de troncos. Ok. Pessoal, como eu estou achando o processo de abrir terreno... Meio lento, tá? Eu vou pegar outro robô e ensinar ele a fazer isso. Eu quero que você venha aqui e pegue uma pá rudimentar. Pegou uma pá rudimentar, você vai vir aqui e vai... Usar a pá em uma turfa. E vai ajudar esse cara a abrir esses terrenos aqui, porque senão isso aqui vai demorar pra sempre. Basicamente isso. Meu Deus, já está demorando pra sempre. Fazer isso pra sempre. Até que suas mãos fiquem cheias, você vai buscar a pá. E até que suas mãos fiquem vazias, você vai utilizar a pá, né? A região é mais ou menos essa mesmo, só que aqui. Perfeito. Pode fazer o que você tem que fazer. Deixa eu pegar essas pás aqui. E guardar elas e, enfim, colocar elas aqui. Pessoal, esse terreno aqui finalmente foi aberto, tá? Então, agora eu vou mover esses caras. Vou mover eles. Deixa eu pausar eles. Ok? Eu quero mover vocês. Deixa eu gravar aqui. Quero mover vocês um pouquinho pro lado aqui, tá? Nós vamos trabalhar nessa área aqui também. Eu deveria... Eu deveria ter aberto tudo, mas, whatever. Ok. É isso. Só vai. E o outro cara, a mesma coisa, tá? Vou mover a área dele um pouquinho pra cá. Perfeito. Ok. Só vai. Espero que esses caras consigam fazer o que eles sempre... É, eu acho que eles estão conseguindo. Ok. Esse cara aqui já está aqui pra recargar todo mundo. E isso aqui está pronto pra virar um plantio de Barrels, tá? Deixa eu ver como que ela funciona direitinho, galera. Se eu tenho que abrir buraco ou não, tá? Imagino eu que pras moitas crescerem, sim, eu precise abrir buraco. Mas, como eu não tenho certeza, tá? Deixa eu ver como que ela funciona direitinho e eu já volto com vocês. Ok, pessoal. As Barrels, tá? Eu preciso de um robô que fure, de fato, buraco, tá? Mas isso vai ser temporário. Porque, uma vez que a moita cresça, eu não tenho que fazer mais nada com essa moita até onde eu saiba. Simplesmente derrubar as Barrels dela e é isso, tá? Então, nós vamos começar a fazer isso. Deixa eu pegar esse cara aqui. Furador Barrels. Tá. Na verdade, eu coloquei o nome pra isso, hein? Frutas. Frutas. Deveria ser Amora. Furador de Amora, vai. Aquilo ali é Amora, tá? Olha só, Furador de Amora. Você vai aprender o seguinte. Você vai vir aqui. Na verdade, pega essa pá aqui e usa ela aqui, tá? Como você vai ser temporário... Esse cara vai ser temporário. Eu não vou usar ela pra sempre. Faça isso, por favor. Faça isso pra sempre. É isso. Isso aqui, vocês podem jogar fora. Mas isso aqui, eu vou mover pra cá. E você faça isso, tá? Ok? Toma a pá na sua mão. Só vai. Não, 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 não. Ô, God. Esse mover para aqui. What? Why? Eu vou esperar esse mesmo robô abrir todos os buracos. Depois ele mesmo vem plantando. Isso tá ok pra mim. É, não. A gente não vai fazer isso. É, de fato. Deixa eu ensinar um outro robô aqui. Plantador de amora. Perfeito. Também é temporário, tá? Mas olha só o plantador de amora. Eu preciso ensinar ele a pegar essas coisas aqui. Eu adoraria Se você viesse aqui e pegasse Hey! Mova pra cá, pegue E daí você vem aqui e entrega. É isso. Faça isso pra sempre. Até que suas mãos fiquem cheias, vai mover E entregar E até que suas mãos fiquem vazias Você vai plantar Nos buracos Dessa região aqui. Ok? Então, essa região vem pra cá. Perfeito. Ok? Só vai. É um plantador temporário. Extremamente temporário. Não vai ter que ficar ali um tempo Esperando alguns amores e tudo mais. Na verdade, eu acho que eu vou ajudar ele Pegando essas amores Tocando lá assim Ele pega e vem plantar E assim a gente faz essas coisas um pouco mais rápido, né galera? Acho que isso é melhor. Ok, ok, ok. Beleza, vou fazer isso aqui. Voltei pessoal E é o seguinte, tá? Olha só Repara Como isso aqui não tá perfeitinho, tá? Os robôs Eles aparentemente Eles não são perfeitos Pra plantar, colher e tudo mais Olha só Eles pulam um tailzinho aqui Imagino eu que com as evoluções Isso aqui vai ficando um pouquinho melhor Os meus robôs que abrem terreno Acabaram de terminar essa região aqui, tá? Eu vou mover eles pra essa região aqui embaixo agora, tá? Eu acho Bom Na verdade não Eu vou precisar de outra região de plantio Yep Por que se isso aqui vai ser amora? Isso aqui é gucumelo? Bom, eu posso plantar coisas aqui, né? Não estão sendo plantadas Na verdade minha região de amoras deveria ser aqui Já que esse cara já tá pegando amoras e tudo mais aqui, né? Deveria ter sido Mas enfim, já não foi Então aqui é amora, aqui é gucumelo Tá faltando as abóboras, tá? Eu ainda não fiz uma região pras abóboras E eu tenho que definir onde vai ser essa região Galera, eu vou definir isso no próximo episódio, tá? Então no próximo episódio Nós vamos colocar o plantio de gucumelos aqui funcionando Nós vamos transformar esses caras que estavam plantando as amoras aqui e tudo mais Num plantio de gucumelo aqui E além disso E além disso Eu posso começar a mover esses caras e trabalhar com amoras nessa região Pra que eu libere esse espaço aqui E por exemplo, conseguir colocar o plantio de amora De abóbora aqui, tá? Devia ter sido o contrário Mas enfim, já foi assim Então, irizu a delícia Galera, espero que vocês tenham gostado Como sempre foi muito mais que um prazer ter vocês comigo Como sempre é Enfim, né? Tamo junto demais Aquele abraço do Waka Até o próximo episódio Tchau, tchau Não acabou a luz Yay!